Minha filha, Petra, nunca deu muita sorte no amor. É um drama na minha vida ter um casamento anulado. Foi um drama pra mim. E pra mim você acha que foi o que, meu bem? Explicar pros parentes que o casamento foi anulado sem dizer o motivo. Mas agora, veja só. Ela conheceu um italiano aí pela internet e está apaixonada. Pai, você vai adorar, Luiz. Assim como eu já adoro. E ele é rico? Milionário. Ele é de família italiana tradicional. Tem certeza que ele é rico. Próxima segunda. Criada e escrita pelo vencedor do Emmy, Falsir Carrasco. Estreia sua nova novela das nove. Tomara que ele seja tudo aquilo que você espera. E também, se não for, fácil ele voltar pra Itália antes que ele diga mamma mia. Terra e paixão. Meu santo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto